Fala galera, beleza? The King's Lunaria, hoje com um vídeo especial de Resident Evil 4, a demonstração que tá disponível aí pra todo mundo jogar quantas vezes quiser, o Chainsaw Demo, né, a demonstração da Serra Elétrica. Então, se você é fera, já vai deixando seu like aí, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra não perder nada, que eu posto bastante coisa legal por aqui, tanto de jogos de terror, quanto de luta, Fortnite, várias dicas, vários gameplays, beleza, tem live também. E, se você joga Fortnite, fica ligado também que em breve vai chegar aí a parceria com Resident Evil, a segunda parceria, né, que vai trazer a skin do Leon e da Claire. Leon e Claire vão chegar no jogo no Fortnite. Então, se você joga lá, não esquece de atualizar o código The King's Lunar pra apoiar o canal, beleza? Bora pro game. Aqui a gente tá jogando dublado com as vozes em português no Brasil. E uma retrospectiva aí. Não tiveram sorte. O que aconteceu foi tudo refeito, né? Fizeram. Eu fui convidado depois pra um programa ultra secreto do governo. Não que eu tenha tido escolha. O treinamento das missões árduas quase me mataram. Mas pelo menos me distraíram do resto. Se desse pra esquecer aquela noite a dor por um segundo que fosse Resident Evil 2 pode ser diferente. Tem que ser. As lembranças do Leon do Resident Evil 4 Remake são as lembranças do Resident Evil 2 Remake também que a gente teve recentemente aí. Jogaço. Se você não jogou, joga. Faz seis anos desde que Leon S. Kennedy sobreviveu ao incidente de Raccoon City uma catástrofe biológica sem precedentes. Causada pela Umbrella Corporation depois de se tornar um notável agente especial recebe a missão de localizar a filha desaparecida do presidente. A busca o levou a uma vida isolada na Europa onde, segundo informações, a moça foi vista pela última vez. Nem mesmo os traumas anteriores de Leon o prepararam para o pesadelo para a sanidade que encontraria ali. Bom, quem jogou já sabe mais ou menos o que vem por aí porque ele é um remake total, né? Mas baseado no jogo que a gente jogou lá em 2005. Que foi lançado originalmente para a GameCube depois saiu para a Playstation 2 e depois saiu para tudo para a calculadora, para a torradeira para... Estou brincando. Para vários consoles aí, né? A gente teve remaster também para o PS4 saiu para a Switch saiu para todos os consoles aí possíveis. Eu estou jogando aqui no Playstation 5 em 4K, 60fps, tá? Estou gravando direto do Playstation e já logo de cara dá para ver que está muito bonito esse jogo, tá? Belíssimo. O gráfico muito lindo. Os detalhes dele a movimentação do cabelo do Leon a vibração aqui no controle no DualSense também está ótima. Quando você corre ele vibra com as pegadas do Leon. E é isso. Bora para o game. Aqui é apenas uma parte do jogo, né? Que a gente vai ter acesso na demo. Será que ele foi muito longe? Cara, de cara dá para ver também que a dublagem está muito boa, tá? Em português do Brasil. A gente vai encontrar um animal aqui despedaçado, com sangue. Se você não gosta de jogar dublado também tem a opção de colocar as legendas em português e jogar com áudio original em inglês. Cara, que lindo que está isso, hein? Minha nossa. O jogo vai sair para Play 5, Play 4, Xbox Series X e Series S. Para o Xbox One não vai ter o game, tá? Não vai sair. Para PC também vai ter disponível, para Steam. O modelo que faz aqui o Leon e o rosto, né, dele é exatamente igual ao do 2 Remake, tá? A gente consegue ver aqui com mais detalhes, ó. O cabelo parece que está um pouco mais claro, só. Nossa, a apresentação aqui está bonito demais. Amuleto rudimentar, o julgamento está próximo. Ok. Acho que não tinha essa salinha aqui no começo do outro game. Não, não. Nem era assim. A floresta era diferente. Tem vontade até de rejogar o Resident Evil 4 original. Porque vale muito a pena também, viu? Está sempre em promoção. Se você não jogou ainda também, aproveita para pegar. Hasta el fin, viviremos contigo, no temeremos. Eita. Está falando espanhol. Olha, o Linho mandando bem no espanhol também. Jaquetona linda em 4K. Encontrou a identidade de um policial. De um dos policiais que chegou com ele na vila, né? Eita. Quebrou o pescoço do cara da vila. Chave do chalé do caçador. Distintivo policial, corporação de polícia nacional. Mário Fernandes, castanho policial. Atrás tem alguma coisa? Não, olha. Aqui a gente já pode mirar. Nossa, que fedor. Cozinhando alguma coisa fedorenta. Cozinhando animais, pelos vistos, né? bora usar a chave aqui. Leon já colocou a lanterna automaticamente. Naquele esquema de colocar a lanterna cruzada com a arma. pra gente ver melhor. O cara tá muito bonito. Dá pra notar o rato, não? Acho que dava. sempre destruirnos. Sempre destruirnos. O cara tá Eita. Eita. O Resident Evil 4 Remake é o segundo Resident Evil oficial dublado em português do Brasil. O anterior foi o Village, que foi o Resident Evil 8, um dos mais recentes também que saiu. E agora Resident Evil 4 também tem, muito legal isso. Da Capcom, valeu Capcom. O que foi isso? Vou colocar mais essa opção aí pra gente jogar. Vai! Ai! Não! Caramba! Ai, caramba! Onde será? Eu sou pior. Foi. Hum! Tem um cara ali já. Tá, aqui a gente voltou pro mesmo lugar da cabana. Será que é pra cá? Sei que estás aí! Tá de munição, né? Tá ali. Hum! Quando aparece essa setinha em cima, dá pra dar o chutão. Quando ele para de fazer barulho é quando tá, quando foi realmente eliminado. Os zombies, né? Os zumbis. É. É. A gente tem que pular o contrário. Só pra vir pra cá e gastar munição. A vinha verde pra cura. Só que agora eu tô com uma bala de... Tá lá. Tá lá. Ninho. Aqui é o Condor. Hanigan aqui? Qual a situação? A filha do Presidente, a... Hanigan. Ela deve estar no vilarejo. As informações estavam certas. Ótimo. Tem que localizar aqui. A prisão lá no próximo. Ela pode estar lá. Hanigan é a ajudante do Leo nesse jogo, né? Não demora. Ela fica na base de operações falando com ele. Eu tenho aqui, a minha escolta Eu tenho aqui, a gente se fala Eita Devo dar onda pro jeito Tinha falado zumbi, mas aqui nesse jogo eles não são zumbis, os inimigos São pessoas, fazendeiras aqui que fazem parte dessa vila Que são dominadas por um parasita chamado Las Plagas Então eles são controlados por esse parasita É, mais pra frente a gente descobre como é que eles são infectados Cara, que coisa mais bonita Os efeitos de luz aqui na jaqueta do Leon, nas sombras, tá tudo muito legal, cara Que lá no corvo, né? Por que não? Pálvora Munição, boa Pálvora Aqui dá pra gente salvar o jogo Não na demo, não dá pra gente salvar Tem alguém falando aqui É, aqui Oh, hello Vai ter treta, de certeza Tá pra gente se agachar também, viu? Tem stealth Aí está E as frases são as mesmas aqui do game original Deve ter mais frases Detrás de ti, imbecil Irado, 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 irado Ó, armadilha de cachorro Que coisa que tem alguém aqui Mais pólvora Granada de ator do aumento Erva vermelha Mais munição Ah Aqui apertando o triângulo A gente tem A maleta Onde a gente pode fabricar itens aqui Ou Organizá-los, né? Ó, agora a gente clica aqui Fabricar Ok E aperta o quadrado Dá pra mover, ó Você pode encaixar Os itens Como Achar melhor Pra ter espaço na mala Eita Tá chegando na vila O outro policial que veio junto com o Leon E Eita Foi Virou Espetinho Ô Leon Não desmonetiza o canal aí não, né? Quer dizer Nem sei se esse vídeo vai poder ficar no ar Vamos ver Bom Tá ali o pessoal do vilarejo Bonito pra caramba Tem um caminho aqui por trás, ó Igual no No original E eles estão Estão em volta daquele Policial que foi queimado Tem umas galinhas aqui também Estão em volta do policial ali Fazendo uns gestos com a mão Será que tem como matar Stealth? Eliminar os caras por trás Sem eles verem? Donde estás? Donde estás? Caraca Ó Vamo tentar aqui com essa tia Vem O que você ia, Leon? Atrapá-lo Será que eu faço muito barulho? Eu preciso de uma chave Já, vocês me viram Agora para o petre Depois manda a conta A vaquinha derrubou Saiu correndo ali É, se eu não me engano Vai vir muita gente aqui Eu não vou conseguir ficar nessa praça Não É, vou esconder aqui E aí O que o bicho pega? Cara, tá animal Olha quem vem aí Chainsaw Só pode estar de brincadeira mesmo Vamos ver como está a dificuldade agora Dá para a gente empurrar isso aqui Para bloquear Claro que ele vai quebrar a porta ali Não vale a pena jogar uma granadinha Vale Ué Não 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 Ai Ai Caramba Ok Está me sugerindo usar um item de cura Uff Ele mostra o quanto que vai curar também Vamos usar esse aqui Já errei Erreu Vai amigo Pula Está louco E ele vai serrando todo mundo mesmo Mano, não Tinha uma espingarda por aqui Ah, minha faca está Levou dano Minha faca levou dano Então ela quebra Caramba Sai de frente, tia Está louca Morre não Morre não, hein Ah Não, 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 não Caramba Insano, velho Insano É, tá O negócio está Está pesado aqui Isso que eu nem escolhi uma Uma dificuldade Diferente A gente veio aqui com as settings Normais Mas, cara Tem um lugar que a gente pega uma espingarda Eu não Não consigo lembrar Puta merda Ah, Leon Valeu, de novo Aliás Eu acho Que aquela Que aquela gaveta É que tem a Que tem a espingarda dentro Caraca Caraca Mano, eles não estão de brincadeira não Aqui Não, não estão de brincadeira não Ali, eu não vou dar uma de bêbado agora aqui não Cara Cara, eu sei que tem Uma espingarda Ah, tu não É, eu acho que tem a espingarda ali na Na gaveta Mas vamos chamar o bravo aqui Vamos tentar eliminá-la Ufa Ó, lá vem ele Pode estar de brincadeira Aqui embaixo tem barril Barril Munição E um spray Tá aqui ó Não tá na gaveta Tá aqui ó Espingarda Vacilei Agora sim Não tá na gaveta É, não parece que tá sentindo muito mal Ah, foi mal Só tem mais um tiro de espingarda Eita, pegou em mim também Eu preciso usar spray já Vai não Caraca Caraca Bom Usar elétrica Foi Pra ter uns amiguinhos Cara, a vibração Tá Fantástica Aqui Do Youssense O som Tá maravilhoso Com 3D Você consegue ouvir De onde vem De que lado Os inimigos Vem Certinho Não, me manda mais um, né, de ser letra aqui, por favor Pode vir, agora pode vir todo mundo Cara, tem muitos velho Não sei se vai ter bala pra isso tudo Tocando o sino Eita Temos que irnos Que massa que ficou Temos que servir O Lord Sadler Todo poderoso O Lord Sadler Cara, que animal isso Não precisou enfrentar todo mundo Até porque eu acho que nem teria bala recurso ali pra conseguir E essa cena aconteceu igual no Resident Evil 4 original Não Quer dizer Aconteceu a mesma coisa de tocar o sino E eles irem pra igreja Atrás do Lord Sadler Mas não Com Com esses gráficos maravilhosos Assim, com essa Com esses ângulos Com esses ângulos Com essa cena maravilhosa De onde vocês estão indo Pro bingo Com esses ângulos E as presença que a gente não pode usar também E é isso E dá pra jogar e rejogar quantas vezes quiser Aproveita aí para baixar se você puder no seu console aí e para experimentar e tirar as conclusões por si próprio, com seus próprios olhos. Nossa, cara, tá animal, é sério. Estupendo. Eu vou trazer a gameplay do jogo completo aqui no canal, assim que sair no lançamento a gente já vai começar a jogar aqui, beleza? Então, se você gostou do vídeo, acompanhe até agora, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho das notificações para não perder nada, que eu posto bastante coisa legal por aqui. E se você joga Fortnite também, atualiza lá o código para ajudar o canal, beleza? The King's Uno, é o mesmo nome do canal. Assim você não gasta nada mais e está dando aquele apoio fortíssimo. Um grande abraço então do The King's Uno, até o próximo vídeo e valeu!